Olá gente, galeria inscrito do meu canal, forte abraço, tamo junto pra mais um vídeo com exclusividade. E hoje aqui vamos falar do Tonho do Tiringa e o da Roça Sincero, a dupla que tá ó, só comendo cachaça pro lado do vento. E o Tiringa não tá gostando nada disso, viu? Hoje vamos postar aqui com exclusividade um trechinho lá da viagem que eles fizeram lá pro João Pessoa na Paraíba e lá no Rio Grande do Norte também, que foi cachaça pro lado do vento, lá no Rio Grande do Norte eles encontraram lá uns pés de caju e tinha uns vidinhos de cachaça desse tantinho assim ó, desse tamanho aqui e Tonho mais da Roça ó, só comendo cachaça pro lado do vento e Tiringa, cê sabe né, Tiringa gosta de Tonho bebê? Lógico que não hein, Tiringa moeu um copo de cachaça na cara de Tonho lá e você vai ver agora com exclusividade aqui no nosso vídeo, tamo junto! Foça abraço aí, inscreva-se no nosso canal, dá aquele like, comenta aí nos nossos vídeos também que vai estar ajudando a gente demais por aqui, vamos nessa! Manda o remédio, tá passando lá, peraí, eu tô tomando comida, bicho meu Oh, mas acaba de estar conversando uma coisa ali Isso aqui é remédio da tensão Remédio da tensão? Da tensão Eu não tô tomando também Atenção Tem que ser só Atençãozinho Toma Pra você não se aviciar Então é isso aí gente, vamos nessa! Tonho de Tiringa e da Roça Sincero formaram uma dupla de pé de cana, de cachaça No final do mês de agosto, a turma de Charlie Tiringa foi curtir um pouco das praias de João Pessoa na Paraíba E também lá no Rio Grande do Norte E lá Tonho de Tiringa e da Roça Sincero fundaram o pé na cachaça sem dó, viu? Saíram para um barzinho com um casal e fundaram o pé na cachaça até mais tarde Assim deixou Tiringa muito irritado E com isso, Tiringa chegando lá no quiosco na beirada da praia Achou ruim Tonho já bêbado, né? Não gostou certamente aí Você sabe que sempre Tiringa não gosta de ver Tonho bêbado Então derramou um copo de cachaça de cerveja Na verdade foi um copo de cerveja na cara do Tonho Veja aí Também teve uma noite que Charles e Vanessa foram Preciso procurar Tonho da Roça Sincero Que sumiram desde manhã, saíram lá do hotel os dois E até meia-noite não tinha chegado ainda no hotel Chegando lá, Charles e Vanessa encontraram os dois chapados no quiosco na beirada da praia Mas pensa nos dois, estava bem chapado, viu? Da Roça Sincero caindo para todo lado Tonho já... Tonho estava mais chapado que da Roça Sincero Pelo visto, pela aparência, Tonho estava bem mais chapado que da Roça Sincero E aí, Charles e Vanessa chegaram lá os dois e socorreram os dois, né? O Tonho da Roça Sincero, porque estava muito chapado De João Pensou na Paraíba, eles foram lá para o Rio Grande do Norte Onde tem muitos pontos turísticos Lá da Roça Sincero e Tonho ficaram de um lado Gravando os vídeos lá e bebendo cachaça Enquanto Charles, Tiringa e Vanessa ficaram lá do outro lado Gravando mais vídeos também Então separaram os dois Para estar fazendo os vídeos com exclusividade Aí vem Tiringa com a mentirada aí Falando que quem plantou os pés de caju Foi o tataravô do vovô dele É a mentirada da Guta Serena, hã? O tataravô de vovô Tataravô de vovô? Foi ele que plantou E daí O bisavô de vovô ficou cuidando Aí já o avô de vovô ficou cuidando E vovô foi quem terminou de cuidar Aí planta aí Ele tomou destino e saiu fora Disse não vou embora para o Pernambuco Porque aqui não tem como ele criar nada E usava aquela dificuldade aí Então ele foi embora Aí eu pergunto a vocês Como é que Tiringa inventa Tanta mentirada desse jeito, rapaz? É mais mentira do que gaias de pés de caju Que ele tá falando aí, hã? Quem plantou os pés de caju Foi o tataravô do Tiringa Mas mente demais Cê tá doido? Não, rapaz Eita, pô! Tô aí, mas o da Roça é sincero Os dois gravando o vídeo Naquele naipe Tudo chapado, tudo bêbado Lá nos cajueiros Lugar bonito, hein? Lugar bonito demais da conta Lá naqueles cajueiros lá Lá no Rio Grande do Norte Que maravilha, hein? E eles acharam lá muitas cachaças por lá Viu? Cachaça, pingue e foguete Então é isso aí, gente Beleza? A gente agradece a todos vocês Que acompanham sempre aí os nossos vídeos Você que está chegando agora Dá aquele like Se inscreva no nosso canal Que vai estar ajudando a gente demais Aqui, viu? Brevemente estarei postando mais vídeo Com exclusividade por aqui Tá bom? Isso aqui é um trechinho Só da viagem lá De o Tiringa E o Charles Junto com a galera toda Lá pro Rio Grande do Norte E lá no João Pessoa Na Paraíba Lugares top, hein? Um dia eu tenho que ir lá também Forte abraço a todo mundo João Pessoa Forte abraço pra todo mundo Do Rio Grande do Norte Do Nordeste do Norte também Forte abraço pra vocês aí E tamo junto Esse é o canal Ataídes Almeida Brevemente mais vídeos Com exclusividade, Bruguinha Tchau 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 Tchau